Esse é o momento de você cantar, esse é o momento de você glorificar, esse é o momento de você exaltar. Santo, 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 santo Santo, 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 santo 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 Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Quem não cantou, agora cante. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Ele é Santo, é o Senhor, nos esmércitos. Jesus, profetor, Ele é Santo. Ele é Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, 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 Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo. Santo, é o Senhor, nos esmércitos, Ele é Santo.